Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou compartilhar com vocês todos os livros que vocês me indicaram aqui nos comentários do YouTube, então assiste até o final para conferir tudo. E antes de continuar, já sabe né, ajuda amiga aqui, já deixa o seu like, é algo bem rapidinho, não custa nada, em um clique você já deixa o like e além de apoiar todo o meu trabalho você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Não esquece de fazer a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal, confirma se realmente você está inscrita porque o YouTube acabou me mostrando que tem pessoas que assistem os vídeos aqui mas não estão inscritas, então dá uma conferida para você acompanhar todos os conteúdos e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação e conteúdos em tempo real. Então gente, graças a vocês eu tive a ideia de produzir esse conteúdo, eu sempre respondo os comentários, eu fico de olho em tudo, então comenta no vídeo, isso é muito importante também para propagar o projeto, é importante para o nosso engajamento aqui. E eu sempre recebo algumas indicações e aí eu pensei por que não juntar todas as indicações dos livros que vocês acabam comentando e indicando para mim e fazer um vídeo especial falando sobre isso. Então eu vou comentar as indicações de vocês, a maioria dos livros eu não conheço, alguns eu já fiz a leitura e assim, são vários livros, vocês são maravilhosas, me indicaram muita coisa boa, então eu vou estar fazendo aqui uma parte e provavelmente eu faço uma segunda parte depois para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou ficar de olho aqui, vou ficar um pouquinho virada porque eu vou dar uma conferida na lista, já estou com a minha página da Amazon aqui aberta para poder ver o livro, se tem disponível ou não no Kindle já para indicar a vocês e vou comentando cada livro aqui. Vamos lá, uma pessoa maravilhosa, minha singulete do coração, que é a Luana, ela me indica muitos, muitos livros e nossa gente, tem uma lista aqui dela e olha só, ela comentou sobre o livro A Livraria dos Livros Achados e Perdidos. Já vou colocar aqui para poder saber se tem no Kindle Limited ou não. Pelo que eu estou vendo, não tem disponível no Kindle Limited, mas você pode comprar no Kindle à parte, enfim. Atualmente está custando R$ 23,90 e vamos ver do que se trata, né? Tem 440 páginas, é da autora Susan Wings e pelo que eu estou vendo, é um livro bem levinho, né? É um livro mais ok, acho que de romance, talvez? Não sei, gente. É da editora Arlequin, não conheço e vou resumir aqui o que se trata. Após uma tragédia, Natalie herda a charmosa e praticamente falida livraria de sua mãe, localizada num prédio histórico e a responsabilidade dela é de cuidar do seu avô, cada vez mais debilitado. Com a recusa de Andrew de vender a loja, Natalie deixa sua vida antiga para trás e volta para São Francisco, determinada a recuperar a livraria, que um dia foi o seu lugar favorito no mundo. Nathalie se vê envolvida numa jornada de novas conexões, descobertas e revelações de artefatos antigos escondidos nas paredes da livraria, até verdades inexploradas sobre a sua família, seu futuro e seu coração. Então, basicamente, é um livro onde a personagem vai ter que abrir mão de algumas coisas, voltar para a vida antiga, para tentar recuperar essa livraria. Parece ser um livro bem bacana. Deixa eu ver quantas estrelas. Olha só, 4 estrelas e meio aqui na Amazon. Ok, vamos lá. Talvez eu coloque na minha listinha, vou ver se eu assisto alguma resenha. Se você já leu algum dos livros que eu vou comentar aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, para uma ir ajudando a outra nas indicações. Outro livro que a Lu indicou, e a Alice esqueceu, ele está por R$17,45 no Kindle. E, gente, o que é isso? A capa comum está R$129,00. Como assim? Tem alguma coisa errada, não? O que é isso? 416 páginas. É da Editora Intrínseca, deve ter alguma coisa errada. E, assim, eu estou olhando aqui na Amazon do Brasil, na minha conta da Amazon do Brasil, tá? Então, todos os valores que eu estou falando são valores no real brasileiro. Vamos ver. A Intrínseca relança um romance de Liane, autora do Segredo do Meu Marido, e o livro que inspirou a série Big Little Liars. Ah, já assisti essa série. Alice tinha certeza de que era feliz, aos 29 anos, casada com o Nick, um marido lindo e amoroso, aguardando o nascimento do primeiro filho, rodeada pela linda família formada por sua irmã, a mãe atenciosa e a avó. Mas tudo parece ir por água abaixo quando ela acorda no chão da academia, 10 anos depois. Enquanto tenta descobrir o que aconteceu nesse período, ela percebe que se tornou alguém muito diferente. Uma pessoa que não tem quase nada em comum com quem ela era na juventude, e pior, de quem ela não gosta nem um pouco. Ao retratar a vida doméstica moderna, provocando no leitor muitas risadas e surpresas, Liane constrói uma narrativa ao mesmo tempo ágil e leve sobre recomeços, o que queremos lembrar e o que nos forçamos para esquecer. Nossa, gostei do tema. Bem parecido, não bem parecido, mas assim, me lembrou o livro A Troca, que por sinal tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, para quem quiser assistir. Gostei desse livro aí, já vou botar na minha lista. O próximo é Gente Ansiosa, que por sinal, tem uma série aqui na Netflix, e ainda não assisti a série toda, vi só um capítulo, mas eu fiquei muito interessada, eu quero muito fazer a leitura desse livro, já está no meu carrinho, gente, está no meu carrinho para poder comprar. E, enfim, muita gente comentando sobre o livro, muita gente falando o quanto ele é bom. Deixa eu ver aqui. No Kindle está por R$30,00, bem carinho. E a capa comum, livro físico, está R$35,80. É da editora Roco e tem 368 páginas. Vamos lá, basicamente, pelo que eu lembro, assim, acontece um assalto meio que frustrado, e a pessoa vai assaltar uma casa que estava recebendo visitas de pessoas para comprar aquela casa. Ah, esqueci como é que chama esse tipo de evento. Open House, eu acho que é isso, quando é um dia, né, para visitar a casa, para ver os possíveis compradores, para as pessoas ir conhecendo, enfim. Aí, esse assaltante vai para essa casa, assalta para esse apartamento, e, basicamente, a história, ela se desenvolve com a relação desses personagens, o que está acontecendo naquele momento. Gente, eu estou falando aqui com base no que eu lembrei, mais ou menos, assim, da premissa da série. Não vou ler para o vídeo também não ficar muito grande, mas, dá uma pesquisada aí, é um livro que está na minha lista. Eu vi muita gente comentando que o livro é bem melhor do que a série, independente. O livro é muito incrível, então, eu vou ler e depois eu compartilho com vocês. O próximo livro que a Lu indicou se chama Criptonita, do John Bevere. Eu estou super interessada nesse livro, em breve, aí, futuramente, eu vou ler. E, basicamente, ele vai falar sobre a criptonita para os cristãos, né? Aquelas coisas que tentam impedir a gente na nossa caminhada cristã, enfim. Então, quais são essas criptonitas para acelerar a nossa hiperatividade espiritual, para que a gente possa vencer certos obstáculos e ir firme e forte na nossa caminhada com Cristo. Esse livro tem 344 páginas, ele está 33,49 na Amazon. Meu Deus do céu! O próximo livro se chama 19 Minutos, da George Picoult, e, por sinal, ele está disponível no Kindle. Eu até baixei, comecei a leitura em Pequenos Passos, Passos de Bebê. Esse livro, ele tem 711 páginas, ele é um calhamaço, meu Deus do céu! E olha só a história. Sterling é uma cidadezinha comum do interior, onde nada acontece, suspeito desses lugares assim, até o dia em que a quietude é abalada por um terrível ato de violência. Peter, um adolescente socialmente isolado, que há anos sofre bullying, um dia leva uma arma para a escola e abre fogo contra os colegas, matando 10 pessoas. Então, eu não sei se esse livro é de alguma história real, porque, nossa, a gente sabe, né, se você acompanha os noticiários, que muitas coisas nesse estilo acabam acontecendo mais nos Estados Unidos, enfim, de adolescentes que levam arma para a escola e tem toda a tragédia, né, todo... Ah, enfim... Então, aqui na narrativa, você vai acompanhar todo o caso, toda a história, enfim... Então, o cenário é mais ou menos esse, é tipo um terrorismo escolar, eu acho que é assim que chama. Está disponível no Kindle, é da editora Versus e é um livro mais de policial, suspense e mistério. E pelo que eu vendo aqui, tô vendo aqui, as avaliações é de 4,5, 4 estrelas e meio. O próximo livro, quem indicou, foi a Larissa Lopes e o livro se chama de Eva Aisté, um relato sobre grandes mulheres da Bíblia. Então, esse livro eu vi algumas resenhas, várias autoras escreveram e cada uma falou sobre uma mulher da Bíblia e compartilhou um pouco mais sobre a questão de feminilidade, sobre outros assuntos do nosso mundo aí, do mundo feminino. É um livro de 224 páginas, da editora Thomas Nelson Brasil, não está disponível no Kindle Limited, mas você pode comprar no Kindle ou livro físico. E, pelo que eu estou vendo, o livro também tem 4,5 estrelas e é um livro da classificação cristã. O próximo livro, quem indicou, foi a minha singulete, Ana Flávia, e se chama Se Eu Apenas Tocar, da autora Cíntia. E eu me recuso a falar o sobrenome dela, porque eu provavelmente vou errar, mas vou deixar aqui para vocês verem. E esse livro está disponível no Kindle, é um livro cristão, tem 144 páginas, é um livro mais curtinho. E olha só o que diz. Você já pensou por que tantas mulheres com ou sem nome, nos bastidores dos grandes eventos bíblicos, não tiveram a sua vida comum citada? Kyla é uma jovem mulher que perdeu tudo o que tinha, inclusive a esperança. Atormentada por uma hemorragia grave há 12 anos, é obrigada a viver em isolamento social e familiar, devido aos costumes e a religião do seu povo. Até que um dia ela foi ao encontro de alguém que mudaria sua história e as suas emoções. Nem tudo, porém, aconteceu como ela imaginava. Nessa obra romantizada e inspirada em relatos bíblicos, você viajará comigo através da imaginação ao tempo em que Jesus andou sobre a terra fazendo milagres. Ai, achei muito fofinho, muito lindo essa ideia. Então é um livro de ficção, né, cristã, pra quem tiver interesse, está disponível no Kindle. E a maioria das pessoas deram 5 estrelas. Uau! 5 estrelas aqui na Amazon. Top, gostei. O próximo livro que indicou também foi uma das minhas cinguletes, a Lidiane Medeiros. Ela indicou o livro Dançando sobre Cacos de Vidro. Não conheço. É da autora K. Hancock. Eu acho que é assim que fala. É um livro que tem 336 páginas da editora Arqueiro. E tem 4,5 estrelas. É um romance. E vamos ver do que se trata aí esse romance. Nossa, gente, eu parei aqui pra poder olhar a sinopse e ela é enorme. E pra não ficar muito extenso esse livro, depois dá uma pesquisada aí pra poder ver se realmente é um bom livro ou não. Enfim. Mas, pelo que eu tô vendo, tem ótimas estrelas. E é um livro de romance. E eu acho que tem a ver com essa questão mais familiar. Enfim. Pelo que eu tô vendo bem por cima aqui da resenha. O próximo livro que indicou foi a Catarina Melvi. E ela indicou o livro O Segredo da Rosa. Sexualidade para Jovens. Um tema super interessante. Tem 112 páginas, então é mais curtinho. É da editora United Press. Não conheço essa editora. E tem 5 estrelas na Amazon. Uau, que sucesso. Um livro cristão, né? E olha só o que diz. O livro Cântico dos Cânticos descreve uma linda e romântica história de amor e do casamento entre uma moça simples, de classe operária e um rei. Em uma linguagem poética, descreve a beleza de um amor puro e verdadeiro entre o homem e a sua mulher. O Segredo da Rosa levará você a refletir sobre essa história e sobre uma das coisas que mais fascinou o rei apaixonado. Além de deslumbrado com a sua beleza, declarou-se ser ela um jardim fechado. Descubra esse segredo e siga esses conselhos. Então acho que é mais para as mulheres jovens, né? Solteiras. Enfim. Então vai falar mais sobre sexualidade. Eu achei muito interessante. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 1 do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito agradecer todas as indicações. a você que comenta nos vídeos. Muito, muito obrigada. Comenta aqui abaixo se você já leu algum desses livros. O que você achou para a gente ir ajudando a outra. Deixa indicações aqui também. Que futuramente eu vou trazendo mais vídeos nesse estilo. E enfim. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.